Estamos começando mais uma edição do Blah TV, só que dessa vez para falar de literatura. Estivemos no primeiro final de semana da Bienal do Livro de São Paulo, para mostrar para você tudo o que estava rolando por lá. Além dos tão comentados lançamentos dos livros de youtubers, outro tema que eu quero destaque foi a literatura de Cordel, uma das mais complexas manifestações culturais do Brasil. No stand Cordel e Repente, nós encontramos declamadores, repentistas, chilogravuristas e palestrantes durante toda a programação. O importante de um ser humano feito é de olhar para o outro sem nenhum pré-julgamento. Lá, cultural, tudo bem? Eu sou a Camila Morgada, essas pessoas tontinhas, a nossa chamada Alexandre Pó. Nossas repórteres Beatriz Milanes e Bianca Moreira conversaram com algum desses poetas populares. Confira agora a entrevista com o músico, arte-educador e contador de histórias, Rafael Brito. Eu sou Rafael Brito, poeta-declamador, nascido e criado em Fortaleza, Ceará. A minha obra é voltada para a declamação de poesias de Cordel, principalmente do poeta Chico Pedrosa e poeta Gessier Quirino, Sandois Paraíbanos. O meu show é... eu uso declamação, uso também instrumentos e um pouco de atuação, né? É um show bem diversificado. Então é isso aí. A primeira declamação que eu decorei, para memorizar, para declamar, foi um poema de Gessier Quirino chamado Sobrio, que é um poema só com palavras inventadas. Que diz assim... Se vagalumas na noite, eu me vagalumarei. E se tu mares rum com coca, eu também rum cocarei. E se tu café com leitas, eu café com leitarei, academiando as letras das letras que só letrei. Se cachaças com limonas, eu me descachaçarei, para não saírem palavras de mim embrialingadas, malditas, mal retizadas, sem vergagem, sem verlei, mudando o desconfundido, dizendo que as invetei. Esse é o poema só. Na verdade, essa questão da arte popular, ela já vem de família, desde o meu avô. Meu avô era gaiteiro e tocava na TV aos fins de semana e era motorista de ônibus na semana. E depois dele, os meus tios também se tornaram músicos e eu, primeiramente, me formei em música clássica. Eu sou maestro e sou formado em música clássica. Aos 16 anos, eu comecei com a literatura de cordel. Lendo folhetos de Leandro Gomes de Barros, que é o pai do cordel. E também comecei a declamar aos 16 anos. E daí, em diante, não parei mais. Na minha opinião, a importância da literatura de cordel estar na Bienal de São Paulo, que é uma vitrine mundial de literatura, eu acho que é uma importância extraordinária, porque a cultura brasileira, ela vem muito do Nordeste. O Nordeste, ele criou muito o que se chama de cultura brasileira. A gente estar aqui na Bienal, numa cidade como São Paulo, quebra muita coisa, muitos paradigmas que tinham em relação a preconceito, até um certo preconceito sobre o nordestino em relação ao São Paulo, Rio, como há muito preconceito ainda. Mas a importância de estarmos aqui hoje, durante esses dias na Bienal, é grandiosa, porque isso quer dizer que o cordel, ele está ganhando um espaço grandioso, está ganhando um espaço que não tinha antes e está passando a ser valorizado. Não só no Nordeste, mas como no Brasil inteiro e para o mundo inteiro. O grande aliado da gente é a internet, onde a gente coloca vídeos, declamando, tocando. Isso chega no mundo inteiro. E como vários desses poetas que estão aqui já foram a Portugal, Espanha, eu mesmo já fui à Espanha, e declamar e mostrar a poesia de cordel. Porque na Europa, o cordel é uma arte morta. Tem museus sobre o cordel e tudo. E quando a gente chega lá, eles ficam maravilhados com aquilo, porque a gente conseguiu o que eles não conseguiram, que é preservar essa cultura. E agora, enlarguecer as tendas, que a gente está conseguindo isso através do trabalho que a gente faz. Eu acho que a maior parte, assim, é em relação aos poetas cordelistas, que Rio e São Paulo, assim, e alguma parte do Sul também, acham que para ser cordelista tem que ser analfabeto. Muitos acham isso. E não. Cordelista, eu conheço cordelista juiz, conheço cordelista advogado, todos formados, e isso é uma grande coisa que até hoje as pessoas têm em mente. Que o cordel é um livro feito por analfabetos, em verso, né? Isso eu acho terrível, primeiro. Também com o sotaque da gente. Essa parte do sotaque, eu também acho uma coisa que eles até se distanciam um pouco da gente por falar dessa forma, né? Mas acho que o maior preconceito é isso, achar que os nordestinos não são letrados para produzir literatura. O que caracteriza o cordel no Brasil é justamente a linguagem. Acho que a linguagem do nordestino é diferenciada do Brasil inteiro, na verdade. Então, quando isso veio da Europa, desembarcou de duas formas. A cultura que os europeus trouxeram para a gente, por um lado, a escravidão, e por outro veio a literatura, a arte, né? Mas o que caracteriza é justamente a linguagem. Ela veio de lá, mas se popularizou aqui no nordeste, lá no nordeste, né? Como uma literatura feita aqui. E muitas pessoas acham que foi criada no nordeste a literatura de cordel, mas não. Veio da África, passou pela Península Ibérica e veio via colonização para cá. Acho que a influência parte muito do jeito que você é, do jeito como as pessoas olham você. Tipo, as pessoas olham para você declamar e dizer rapaz, quero fazer isso. Já tem irmãos e primos de 9, 10 anos que já estão começando a escrever pequenos versos e a declamar algumas coisinhas pequenas, né? E isso passa, eu acho, que de eles verem a importância que aquilo tem, às vezes nem saberem a noção da importância, mas de achar aquilo bacana, de achar, né? Eu acho que a influência é isso. Paisagens da inspiração. Fui visitar o país da minha imaginação e desembarquei numa ilha no mar da recordação, porque minha caravela tangida pela procela parou do porto dos sonhos, aonde vivem as lembranças do meu tempo de criança entre horizontes risônicos. Vi as trilhas palmilhadas pela minha vocação, horizontalmente abertas, estenderem minha mão para atravessar o lago, aonde um espaço vago estava a me esperar. E quando despertei, senti que para viver, nasci do que me faz contentar. A plateia que me assiste é a soma do que faço. Cada riso é uma estrela brilhando no meu espaço. O palco é a escada que me conduz à chapada, aonde a inspiração na seara da humildade gerou a fertilidade da minha imaginação. Vi, através das janelas do tempo que percorri, tudo aquilo que até hoje de coração produzi. Minhas histórias contadas são as curvas nas estradas entre os polos da lembrança, e tudo o que hoje relato está dentro do contrato que assinei quando criança. Tiro daquilo que sinto o que acho necessário para tornar público os sonhos deste mundo imaginário bordado em alto relevo. A sutileza do relevo me envolve e eu proclamo para me sentir feliz tudo o que até hoje fiz em prol daqueles que amo. Chico Pedrosa. E as mulheres também marcaram presença. A atriz, contadora de histórias, cordelista e pesquisadora Josemaria foi uma delas. Veja algumas de suas reflexões sobre a importância e os desafios da literatura de Cordel. Olá, eu sou Josemaria, cordelista, cantadora, escritora e contadora de histórias, lá do Ceará, nasci em Fortaleza. Minha mãe é da região do Cariri, do Juazeiro do Norte, e ali eu comecei a ter os meus primeiros contatos com a cultura popular e com a literatura de Cordel. E já aos nove anos de idade, gostava muito de ler os poetas românticos, ainda não tinha uma distinção muito grande entre o que era o Cordel, mas lia bastante os poetas românticos e comecei a escrever. Com nove anos de idade. Então, de lá pra cá, eu vim descobrindo esse universo encantador que é da cultura popular nordestina e brasileira como um todo, né? E depois já comecei a estudar teatro, a minha formação é em teatro, e componho e trabalho com música. Há 15 anos atrás, eu fundei meu grupo, que é a Companhia Catirina, e nós desenvolvemos vários espetáculos, oficinas de arte, de cordel. A gente bebe nessa fonte da cultura popular do cordel, da cantoria, pra criar os nossos espetáculos de teatro, tanto pra adulto como pra criança, também com contações de histórias de contos tradicionais do Brasil e do Nordeste, através do próprio cordel, né? E daí, nesse decorrer dos últimos 15 anos, eu fui me descobrindo cordelista também. Comecei a lançar esses cordéis e a desenvolver mais um trabalho como contadora de histórias e cantadora também de folhetos, né? Olha, a importância do cordel, ele é uma literatura que é muito atraente. Pra um leitor que tá começando a ler, é bem interessante começar com o cordel, porque é uma literatura que te ajuda pela melodia, né? Pela cadência que as palavras têm, ela traz um ritmo agradável aos ouvidos, né? Tanto que antigamente, muitas pessoas que ainda não eram alfabetizadas nos sertões brasileiros, e até na Idade Média, elas eram educadas pelo cordel e a cantoria, né? O verso cantado ou falado trazia notícias sobre as coisas. Então, o cordel, ele ensina. Hoje em dia, tá sendo bastante aplicado nas escolas, porque o cordel pode falar sobre qualquer tema. Você pode ensinar matemática com o cordel, né? E de uma forma rápida, fácil de decorar e divertida. Eu acho que uma das coisas mais importantes nessa relação cordel e educação é que é uma literatura agradável e de fácil assimilação. O cordel, ele se tornou uma literatura colocada de lado aqui no Brasil, se a gente for ver, né? Como, academicamente falando, com a literatura mais marginalizada. Porque ainda não se tem um conhecimento da profundidade e da força do cordel. Tem um poeta lá do Ceará, o Cleveson Viana, que ele disse uma coisa que eu acho muito pertinente. Se nós pegássemos o mapa do Brasil hoje e tirássemos o Nordeste do mapa, se o Nordeste não existisse mais, ou mesmo a capital de São Paulo, o estado de São Paulo inteiro, a gente poderia reconstruir todo aquele estado, o estado de São Paulo, ou qualquer outro estado do Brasil, apenas com os folhetos de cordel que foram criados desde o século XIX pra cá. Porque ele traz os nossos costumes, ele fala da nossa cultura de uma forma que você conseguiria reconstruir. Toda uma cultura, todo um povo, né? Por isso essa importância. Ainda sobre essa questão da marginalização do cordel, eu vejo que isso, desde que foi criada a academia, eu acho que desde Platão, o Platão, ele instituiu o início do que é hoje a academia. E com isso, o que ele fez? Ele excluiu os poetas populares. Porque, lógico, quando você traz uma coisa nova, você exclui o velho. Que nem é velho, mas passa a ser velho. Então, quando Platão reuniu a galera lá da filosofia, os pensadores, estudiosos, pra instituir uma educação, um pensamento formativo, ele disse que os poetas da Paideia, que eram os poetas populares da Grécia, não valiam mais. O que ia ser importante daqui por diante seria os nossos poetas, pensadores dessa possível escola nova, né? Então, desde lá, a gente tem essa colocação pro lado do que é mais tradicional. E até hoje, isso nos acompanha aqui no Brasil, por exemplo, nas universidades, que não há muita atenção. Quando, fora do país, existe um maior interesse dessas pessoas. Então, a gente tem na França universidades que estudam cordel, grandes acervos de cordel, como na cidade de Poitiers, na França, como a Universidade Sorbonne, que é uma das mais conceituadas do mundo, né? Que tem cadeira de cultura popular e de cordel, onde o patativo é trabalhado, o patativo do açaré. A gente tem na Inglaterra também universidades que trabalham com isso, e Portugal, e na Espanha, né? para a gente ver como isso está fazendo esse caminho inverso. Eles estão aprofundando mais esse estudo lá, e quando eles nos encontram aqui, eles ficam encantados, porque os trovadores de lá já não existem mais, como antigamente. Então, eu acho que essa ponte é super rica, e mostra o valor verdadeiro do cordel, que precisa realmente de mais atenção aqui no nosso país. Então, eu acho que não vai morrer porque ele chegou aqui, ele ficou tão enraigado na nossa cultura, sobretudo a nordestina, que é impossível de você pensar no nordeste sem cordel, sem cantoria, né? Sem essa relação com a palavra, com a oralidade tão forte que nós temos lá. Eu acho que vai ter que ter aí muitos séculos ainda para alguma coisa nesse sentido sumir. Para encerrar, nossas repórteres conversaram com um dos mais importantes influentes cordelistas brasileiros, Antônio Francisco Teixeira de Mello. Ele, apesar de ter iniciado sua carreira literária aos 46 anos, já ocupa uma cadeira na Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Confira o bate-papo que contou até com uma declamação exclusiva. Eu me defino como um sonhador, uma pessoa que sonha 24 horas por dia. Eu não sei quando é que eu sonho mais, já que quando eu sou dormindo eu comecei a acordar. Mas eu sonho o mundo melhor do que isso. Eu tenho muita vontade de entregar o mundo a vocês melhor do que os meus pais. Então eu sou sonhador. Eu digo, Antônio Francisco Teixeira de Mello nasci, eu não soube, não soube, num beijo pequeno, um placar de cinquete. Eu nasci num mundo poético. Eu acho que é um privilégio, eu tive o privilégio que tenho de escrever, de conviver com o livro, de estar aqui na Bienal do livro, sair da minha cidadezinha, atravessar três horas de voo, mais quatro carros, sete horas para chegar aqui, estar aqui com vocês, para mim, é o máximo. Eu sou o Cité Francisco, que está doido para voltar para dizer como foi a Bienal, contar a história que conheci em vocês. Eu nunca imaginei que meus escritos chegassem onde chegassem. Estou falando em livro, está distante da minha casa, eu já tive notícias do que eu escrevo, dos meus poemas, Portugal, Argentina, Holanda, Cuba. Fui eleito pelo meu trabalho, e não tive nenhum voto contra, afirma unidade. E eu sou feliz por causa da academia, mas eu fui feliz também quando a minha cidade, o meu estado, adotou meu livro como para o vestibular. Aí ter 70 mil, 80 mil pessoas da sua idade vendo meu livro, me ver no meio de rua e dizer o seu livro é bom, o meu livro no meio de Machado de Assis, o Cagão de Andrade, o Cílio Mirelli, o que é meu livro. Cílio Mirelli, comado no Andrade, Antônio Francisco, lá da Lagoa do Mato, né? O meu primeiro cordel, quer dizer, que eu publiquei foi meu sonho, Dó de Amor. Quando eu terminei meu trabalho, meu sonho, eu achava que eu não ia fazer mais nada, porque eu achava que eu tinha visto tudo o que eu tinha que dizer. Mas aí eu fiquei renovei tudo de novo. É o seguinte, você tem as opções, por exemplo, a internet, essas coisas modernas. Você pode usar, porque ou você ou renova ou se acaba, a gente sabe. A gente tem que fazer isso. E o cordel tem essa vantagem, porque o peso dele é a métrica, a rima e a oração, né? A astrogravura, por si, só é a modela. Quando está no computador, você lutar, tem coisa que nasceu para enfrentar essa modernidade. E eu acho que o cordel, a astrogravura, eu acho que a arte em si só, ela é muito forte. Ela é muito amigatadora, ela sofre, com as pancadas, com tudo, mas ela ressuscita cinza. E eu, quando comecei aqui, o cordel, o que eu tinha mais vontade de ver, eu estou vendo. O cordel na Bienal, aqui. O cordel, se acabou do mercado, chegou o rádio, acabou o cordel. Não acabou. O cordel foi para o rádio. Chegou a televisão. Não acabou. O cordel foi para a televisão. Chegou o livro, mais fácil nas pessoas. O cordel foi para o livro. E o cordel está aí na internet. Você fala, tem cara, nos Estados Unidos e o cara aqui no Brasil, eles dois fazem um cordel, eles dois, porque na internet. E eu não gosto, não uso essas coisas. Mas não deixo de dar valor. Porque você vê, porque lá quando você declama, você quase canta, a declamação é uma meta. Então, encanta as pessoas. Eu acredito que se existe uma maneira. Se as escolas fizessem isso, vamos fazer, encantavam alunos, ninguém torcia para a professora adoecer. E você está ali, você está ali, você está ali, você está no papo, você contando aquelas histórias, e você está vendo os olhos das pessoas. Você não vê ninguém se levantar, vai te vendo. e isso é que ele me dá injeção de anos. E isso aqui está dizendo, isso aqui não está muito sério. Todo cordão meu, eu abordo a ecologia, a justiça, vida. Eu gosto muito dessa parte da vida. Eu fico triste quando eu passo no canto, está cheio de prédios, e a pessoa diz, aqui não tinha nada, eu já tenho. Aqui tinha. tinha vida ali, tinha árvore, tinha as animais, tinha tudo. Enfim, não tem nada melhor para nos dar uma lição de vida como a natureza. E se é bonito com a natureza, como diz Robert Carvalho, veneno na própria vida. Eu acredito que tudo o que acontece com o ser humano é as agressões que ele faz ao natural. Eu acredito que às vezes eu penso, a gente pensa também. Quando eu era menino, eu cacei, talvez eu tenha feito uma maneira de amenizar a minha consciência. E eu tenho certeza de outra coisa. A natureza é muito bonita. E outra coisa maior ainda, eu amo a natureza. Eu amo o Rio. Eu era menino e fui morar fora da minha cidade. E eu sentia saudade do Rio. Eu fui a maior luta no mundo. Eu me acostumava numa banho de chuveiro. O Rio nadar trazia o espelho. Eu gosto de pescar do queijo. Eu gosto do natural. É porque eu fiz o curso de história. Eu fiz o curso formado em história. Aí você lê Marx, lê Lito Stoy, lê Lendo. Você é formador do Piquirinho. E você vai... Você começa a querer uma sociedade sã. Eu quero muito a sociedade sã. E vocês e os seus filhos tenham isso como uma mal lembrança. Que nem acredito que uma pessoa matou pelo celular. O Brasil, você sabe, eu escrevi agora sobre o Museu de São Paulo. Onde chegavam os imigrantes do Brasil. É um país, você sabe, 60 nacionalidades passarem por aqui. Eu mais. Atenias, nem se pára. e o Brasil índio, negro, português, aí depois holandês, espanhol. É uma diversidade muito grande do Brasil. Mas nessa diversidade todinha, o cordel chegou e tem o Nordeste. O Nordeste meu lá é muito diferente de Santa Catarina. São vários países. E o cordel está em Santa Catarina. Está no Nordeste, foi dado... O Nordeste pegou o cordel em Portugal, todo o que nós pegamos nós damos o jeito da gente. Nós somos pequenos, mas nós mexemos. A porta for pequena, você pega uma vassoura para abrir. Então o cordel tem um pouco do Nordeste. Ou muito. Devido à dificuldade, à capa, o cara fez uma capa de madeira que ele não podia fazer em pressa. e a arte, ela é muito amiga da dor, da dificuldade. O cordel já teve muita dificuldade, mas se já estive toda a dificuldade, agora ele está voando. E qualquer literatura que você quiser envelhecer por ela, é ler, 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 ler e ler. Ninguém vai ser nunca um bom escritor se ele não for um bom leitor. Para nós sermos amigos de verdade, precisamos amar e querer bem. Repartir nosso pão pela metade, dividir nossos sonhos com alguém. Planta uma semente de amizade no jardim onde nasce a solidão e dizer no ouvido do ermitão planta um pé de amizade em sua horta que amizade é a chave que abre a porta do castelo onde mora o coração.